E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, A10C2, tanto é que ele é fazendo, refazendo alguns vídeos do A10 aqui, eu tô naquela fase da semana dos vídeos de canhão, eu disse que não ia fazer, mas eu não aguentei, eu fiquei imaginando a seguinte cena, eu tô voando, me dá umas coordenadas, eu jogo um SPI lá, cai num ponto, localizo uma área e tô vendo uma trilha de caminhãozinho na estrada, você com uma aeronave desse não vai usar o canhão e tentar pegar o máximo de cara possível, esse é o vídeo pessoal, peraí, é só carregar a missão aqui, então vamos pegar uns cabuquinhos na estrada aqui, peraí, moleza eu não sei se vai ser, aqui ó, deixa eu trocar essa cena aqui, até eu tenho 1, 2, 3, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 5 veículos aqui na estrada, o nosso e-ponte vai cair pra cá, mas isso aqui é só uma coincidência, podia ter um JTAC aqui, ó, joga o seu e-ponte pra lá e localiza quem tiver na estrada é inimigo, mete bala nos caras, ou, você entendeu, isso aqui é só um testezinho pessoal, só pra imaginar, vamos usar o canhão aqui, vamos ver o que que vai dar, só configurar rapidinho aqui, porque eles estão logo ali na frente, Certo, joga o sensor pra lá, TGP aqui, mas esse sol batendo aqui ficou bom demais, hein, vamos jogar o China Heart pra lá, vamos dar outro zoom, tem que trocar essa câmera aqui, peraí, tem que dar um zoom aqui, senão eu não enxergo, tô ficando é velho, ah, olha os caras lá, ó, peraí, só ligar o laser aqui pra facilitar a minha vida, a estrada, que negócio, alvo na estrada é os caras, então, deve ser aqueles caras ali, deixa eu ver se o sensor pega, ó, pegou, pega, pega, mancebo, beleza, travado, canhão, pronto, só dá uma subidinha aqui ou a descida, peraí, acho que vai ser melhor assim, pegou foi o segundo da fila de trás pra frente, tem problema não, para lá, deixa eu ver os caras lá, ixi, é, se esse cara atirar vai te deixar, vai deixar você sem asa, aqui, tá no mundo feliz, fila indiana, achando que a vida tá ganha, ó lá, tão perto de chegar na cidadinha ali, achando que vão tomar uma cerveja, peraí, pessoal, acabar com o final de semana vocês, eu quero tomar uma cerveja, ó lá, travadinho com laser, colou que nem mieleta, vamos desligar o piloto automático, vamos começar a descer, vamos dar uma trimada, desliguei não, desculpa aí, beleza, só alinhar isso aqui, peraí, tô torto demais, em relação àquela estrada, solta daí não, um pouquinho pra esquerda, 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 vai, vira, volta pra direita, ver se o alinhamento fica melhor, pessoal, vai ficar mais bonito no vídeo, até eu enxergar a estrada lá, tá vendo aquele losangulo lá na frente do waypoint, é lá onde tá o alvo, eu não posso travar ele com SPX, que se não, os caras deitam na capoeira, fi, dá uma trimada aqui, agora sim, tô retinho com a estrada, outra trimada, deixa eu resolver minha vida aqui, agora sim, é aquele esqueminha, você tem de atirar, no máximo de alvo que você sei conseguir, que os caras vão dispersar, se fosse uma bomba de fragmentação, você não precisa se preocupar, mas é o canhão, não é a mesma coisa não, você tá vendo, ó, eu não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo, tem estrada aqui no DCS, que é foda, fi, você não enxerga porra nenhuma, ó, tô vendo, agora, aqui, ixi, pegou só dois, nossa senhora lá, velho, três, se safou, peraí, peraí, achando que a vida tá ganha, peraí, não vou dar nem tempo dele piscar, dois à esquerda, um à direita, a boia é saber quem é, tá armado lá, né, se vira aí, piloto, vamos pegar aquele solzinho à direita, o solzinho à direita, o solzinho à direita, não, vamos pegar os dois à esquerda, que estão bem próximos, ali, ó, nossa senhora, ah, não acredito, deixa eu ver o estrago aqui, hum, nossa senhora, que estrago feio, que vergonha, o que é que eu tinha debaixo da asa aqui, ó, que vergonha, o pior que eu vou ter de postar isso, Crianças, não façam isso em casa, fi, antes de você, antes de você descer para um alvo, coloca o TGP, aqui, ó, coloca o seu sensor, localiza os alvos, vê quem é quem, tem um armado, pega ele primeiro, depois você pega os outros, é isso que eu vou ter de fazer no outro vídeo, esquece de dar o joinha na pessoal, não esquece de assinar o canal, e principalmente, não esquece de compartilhar o vídeo, vou ter de fazer outro vídeo, vou ter de consertar essa cagada aqui, até mais aí pessoal, tchau, tchau,